Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o último dia do 2016 e acabei de passar aqui pela frente da Central Park, na Columbo Circle, na frente da New Hole Fertility Center, onde frequentei já duas, três vezes esse ano e realmente lembrei um pouquinho com saudades o todo aprendizado desse ano, o grande trabalho que tivemos, a grande quantidade de pacientes que tivemos, mas principalmente o sucesso que a gente teve com alguns casos em especial. Não sei se vocês vão estar me ouvindo bem, mas vou falar um pouquinho mais forte, estou aqui, hoje estamos com um pouquinho de frio, estou aqui em Nova York, na frente do Central Park. E, bom, o mais importante que a gente teve nesse 2016 foi a persistência de muitas mulheres que conseguiram realmente superar e principalmente superar o medo, superar o medo, aquele negativo que muitas vezes tem, superar esse receio de dizer vou continuar no mesmo caminho, vou continuar e lembro de uma paciente especial, hoje ela está grávida de um bebê, mas ela realmente chegou e falou temos esperança, depois de ter feito quatro tratamentos negativos com todo tipo de técnicas e tudo, mas pensava realmente que ela tinha esperança e depois de uma primeira transferência realmente ela conseguiu. E hoje a vida dela mudou, então esse 2016, assim como o dela, tivemos muito sucesso com pacientes que realmente já estavam perdendo as esperanças. Então, fechando esse ano agora, nesse último dia de 2016, queria desejar a vocês um ótimo 2017 e que pensem sempre que são vocês quem faz o ano da maneira que você quer. Então esse 2017, que seja o ano que você realmente quer, o ano que você vai persistir, o ano que você não vai desistir, o ano que você vai investir para conseguir aquilo que você quer. Então um grande abraço a vocês, um grande abraço por estar sempre me acompanhando e apenas voltar ao Brasil, vamos estar aí com vocês de novo. Estou aqui com quase zero grau, daqui a pouquinho vou compartilhar o jantar com uns amigos, grandes amigos aqui, amigos da Argentina e conhecidos aqui dos Estados Unidos também. Mas bom, vou mostrar um pouquinho para vocês, Márcio, um grande abraço. Olha, está aqui no Columbus, bem na frente do Central Park. Está bem frio, hoje no final do dia nós vamos estar aqui no Central Park assistindo os fogos do final do ano. Bom, um grande abraço para vocês, um abraço para todos que estão aí acompanhando, a Leila, bom, muita gente, Thaís, Michele, Silvana, Maria, Juliana, Juliana também, outra Juliana, Marceli, Alessandra, Cristina, Eliane, o Mário que está em Dubai, para ele já passou o ano, para a gente falta ainda. Giovana, um grande abraço, um abraço para todos vocês, compartilhem, compartilhem com todos os seus seres queridos e espero vocês no próximo vídeo, no ano que vem. Um abraço e até mais, tchau, tchau.